Sabe aquela dúvida que você fica quando você chega na prateleira e tem tanto produto que você não sabe se vale a pena você investir um dinheiro, gastar um dinheiro pra levar e não funcionar? Então, de repente, esse produto que você ficou na dúvida, eu usei e vou dizer pra você se valeu a pena comprar ou não. Então, olha, continua assistindo. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. O vídeo de hoje é pra mostrar quais foram os produtos que eu comprei e se eles funcionaram ou não. Vamos lá? Então eu vou te mostrar. O primeiro produto vai ser esse shampoo aqui. Eu uso esse produto somente em casos onde eu quero fazer uma limpeza mais profunda. Esse aqui é o da 3CM. Ele é um detox capilar. É um shampoo para todos os tipos de cabelo e ele promove purificação e nutrição. Esse produto, ele deixa o cabelo assim, ele retira bastante resíduo, ele limpa bem os cabelos, ele dá realmente uma sensação de cabelo limpo. Quem usou esse produto completo foi o meu marido, que tem cabelo oleoso. Então, assim, ele não proporcionou a retirada total da oleosidade do cabelo dele. Então, se você tem cabelo oleoso, talvez é bom você, assim, testar até vale a pena porque ele não é um shampoo caro, não é um produto caro, não é um investimento. Dá pra testar. Mas no cabelo do meu marido não funcionou como funciona um shampoo pra cabelos oleosos. Até porque ele diz aqui que ele promove purificação e nutrição. Então, a gente entende que a oleosidade talvez não saia tanto. Para o meu cabelo que é seco e em algumas situações eu quero fazer uma lavagem assim, mais profunda pra utilizar um produto de reconstrução, ele funcionou. Eu gostei, ele deixou meu cabelo assim, bem limpo. Sabe aquele cabelo que faz barulho, né? Quanto aquele barulho assim de que não tem nada, não tem nada, tá super limpo. Então, ele fez esse trabalho. E aqui ele diz que é chá verde, gengibre e proteína. Então, você imagina alguma coisa assim, né? Bem refrescante. Gostei do produto, se eu comprar ele novamente, compraria. Talvez o meu marido não compre novamente porque ele gosta, já tá acostumado, daquele produto que tira tudo. Mas eu compraria com o objetivo de fazer realmente um detox capilar. Ainda falando de cabelo, eu terminei com esse aqui, ó, plástica de argila. Eu vou deixar aqui em cima o link pra você dar uma olhadinha na resenha. Eu fiz resenha, ele na verdade, ele é um joguinho. Tem o shampoo, essa máscara e o fluido. Eu ainda tenho os dois, então eu tô utilizando em conjunto com outros produtos, mas a máscara realmente acabou. Então, essa é uma máscara de argila, da Cadivel. Ela tem esse pote, assim, bem designer, um designer legal. Cheirinho maravilhoso. Então, dá uma olhada lá. Eu já adianto pra você que, assim, eu usei ele todo e é sinal de que eu gostei do produto. Se eu compraria esse produto de novo? Compraria. Ele funcionou no meu cabelo. Eu gostei bastante. O resultado foi exatamente um cabelo recuperado, um cabelo mais brilhoso, mais forte. Então, se eu compraria, eu compraria. Valeu a pena. Para produto de corpo, eu tenho esse aqui que é um sabonete líquido da Nivea. Eu fiz resenha desse sabonete. Vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Ele tem partículas. É porque já acabou, não dá pra ver mesmo. Mas ele tem partículas de óleo. São bolinhas douradas dentro desse líquido um pouco azulado. E esses carocinhos, conforme você vai tomando banho, a proposta é ele espalhar e aumentar a hidratação. Por ter esse óleo nessas cápsulas, né? É um produto que, se eu compraria de novo, compraria. Mais pelo perfume, mais pela proposta de ser um produto de 250 ml e não ser um produto muito caro. As cápsulas de óleo, eu diria que, assim, não percebi muita nutrição, né? Mas ele realmente funcionou bem. Ele rende bastante. Então, se você gosta de usar aquela esponja e tal, você vai ver que vai render muito. E valeu muito a pena. Então, assim, produto Nivea eu adoro, adoro. Pode ter um detalhe ou outro que eu não goste, mas não me impede de comprar novamente. Então, eu compraria, compraria. Inclusive, eu tô de olho no lançamento, que é o Açaí, que eu vou caçar ele aí pra trazer pra vocês também. Mais um produto de corpo. E esse aqui é com muita tristeza que eu digo. O Boticário fez o favor de parar de produzir. Esse óleo tá fora de linha, não tem mais. Esse aqui é o Florata. Esse é o Cereja em Flor. É uma delícia esse óleo perfumado. É uma delícia. É muito, muito, muito gostoso. Ele é muito perfumado. O perfume dele é, assim, muito suave. Não é muito doce. É floral. Mas é muito agradável. E eu gosto muito de usar óleo. Primeiro, porque eu preciso. A minha pele é uma pele madura. E esse aqui atendeu super bem. A minha pele absorvia tudo. Além de ficar tudo muito perfumado. Lupa de cama. Enfim, a própria pele. Maravilhoso. Eu amei. Se eu comprar ele novamente, com certeza. E, infelizmente, não vou comprar porque está fora de linha. Mas, talvez, eu vá buscar o azul para repor, colocar no lugar, o meu óleo perfumado. De produto de rosto que acabou nesse período aí, é esse mousse da Asfeli. Esse mousse eu já fiz resenha dele também. Vou deixar aqui em cima o link para você dar uma olhada. Você, na hora que você aperta, faz aquela bolotona. E aí você vai espalhando aos pouquinhos. Ou então vai pegando um pouquinho, vai espalhando no rosto. Ele é uma embalagem super prática, né? Ele é pequenininho, cabe na bolsa, cabe na necessaire. Conforme você vai espalhando a espuma, o mousse, ele vai ficando mais aguadinho, mais aguadinho. E aí você pode fazer aquela massagem, né? Para remover e fazer até a parte dos olhos também. Cansei de fazer isso. Aí depois vem com lenço umedecido ou até mesmo com algodão. Já fiz, né? Se você olhar a resenha, você vai ver que eu fiz vários testes com ele. Você vai retirar. Se eu comprar ele novamente, compraria, tá? Não vejo assim. O único senão dele é realmente o cheiro. Ele tem um cheirinho, parece meio químico, né? Um produto químico, tipo... Não é tinta, mas... É. Talvez um parecido com tinta. Então assim, o cheiro não é muito agradável. Eu ficaria mais feliz se as peles conseguissem fazer alguma coisa assim sem benefício. E o último produto que eu vou mostrar é um produto que eu fiz um vídeo recentemente no canal sobre unhas. Inclusive a minha tá precisando fazer, mas eu vou fazer o quê, né? A gente tá fazendo tratamentinho pra ela ficar grande. Então não dá. Eu fiz esse vídeo mostrando os cuidados que eu tenho. E eu estava usando esse removedor de esmalte. Que são lenços removedores TIN da Ideal. Aqui são vários... Vem 12 sachês. Cada sachê vem 5 lenços. E assim, você usa... É aquele lenço que quando você coloca, você abre, eu faço assim. Eu abro, tiro o lencinho que eu quero, dobro, dobro e boto na caixa de novo. Semana que vem eu vou lá, abro, tiro o lenço, tiro umzinho, dobro, dobro, tiro um. Olha, dura o mês todo, porque mais de um mês inclusive. Se são 5 lencinhos e eu faço um e eu toda semana, então é mais de um mês. E olha, lencinhos show de bola, funcionais, nada seco, nada que eu tenha que ficar esfregando muito claro e evidente. Esfregar se o esmalte for difícil de sair. Esse lencinho, se eu compraria novamente, com certeza eu compraria. Se você procurar no mercado, vai encontrar a latinha, vai encontrar também a caixa com os sachês. Bom, então é isso. Esses eram os produtos que eu usei esse período e que eu queria mostrar pra vocês que foram todos produtos funcionais. Claro, evidente que cada um com o seu detalhe do que eu gostei e do que eu não gostei. É uma avaliação minha, do meu tipo de uso, da maneira como eu utilizo. Que talvez possa não ser o que aconteça com você. Então, realmente é uma opinião pessoal e que essa opinião tem por objetivo te ajudar. Na hora quando você passar naquelas prateleiras que você não sabe quantos lenços, quantos sabonetes, quantos shampoos, o que comprar. Será que vale a pena? Será que não vale? Que você possa lembrar aqui da Silvia, que mostrou alguma coisa pra você e de repente, poxa, será que vai funcionar? Ou seja, você já vai ter uma ideia do que esse produto faz em alguém, ok? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal, então venha, se inscreva. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você pode ativar os sininhos porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação de que tem novidade no canal. Aproveita, pega esse vídeo e compartilha com suas amigas, tá legal? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.